Lucas e Maria tentam reunir votos em Arthur, mas Nayara Azevedo se nega. Olha só, o Arthur que foi lá tentar fazer com que a Nayara votasse na Maria e a Nayara meio que talvez até deu uma cogitadinha de talvez ir na Maria. Agora Nayara está aí se negando a votar no Arthur, ouvindo a conversa de Lucas e Maria. Cara, eu acho que a Nayara, dependendo, ela pode se ferrar muito, tá? Se ela ficar ouvindo muitas conversas, ela vai ter muita informação. E a pessoa que tem muita informação, ela também se compromete. Não é só a pessoa que faz leve-trás, igual a Jesse, que levou as informações para o Douglas. A pessoa que sabe muito, ela acaba se comprometendo também. Porque depois, para chegar a Maria para ela e falar assim, você já sabia que fulano ia votar em mim? Entendeu? Chegar o Arthur depois, você já sabia que aí a Nayara vai se embananar toda, né? Ainda mais a Nayara do jeito que é, né? Começa a falar da vida dela quando a pessoa pergunta se ela gosta do azul ou amarelo. A minha carreira começou, nunca responde as perguntas, né? Mas, ó, vamos lá. Hoje, os participantes do BBB22 só falavam em um brother, Arthur Aguiar. Em uma das conversas durante a tarde, na hidromassagem, Lucas e Maria tentavam reunir votos no ator para garantir, desculpa, fiquei gago, que ele seja o mais votado da casa. Em bate-papo com Jesse, Lin e Nayara, os dois explicavam que Jesse pode receber muitos votos. Por isso, era preciso tornar Arthur um alvo com o objetivo de salvar a professora. Olha só. Lin opinou sobre o jogo do ator. É o jeito dele jogar, e assim ele vai conquistando mais votos. Agora mesmo, ele deve estar em algum lugar, observando a gente conversar. Sem dúvida, concordou Maria. Lucas também ressaltou. Ele está articulando. Está certo, né? Querendo ou não, está certo, ponderou a linda quebrada. Nayara Zevedo parecia incomodada com o rumo da conversa e disparou. Só faço alguma coisa se for para proteger vocês. Se não, vou votar pelo meu coração e não combinar nada com ninguém. Mas é isso que estamos fazendo. É para salvar a Jesse, defendeu Lucas. A conversa seguiu e Lin questionou se, então, eles iriam votar em Arthur. O estudante de medicina, o Lucas, explicou que essa era a ideia, apesar de não ter nada contra Arthur. Sim, iria nele. Lucas falando, hein? Não tenho nada contra. Comigo sempre foi gente boa. Mas entre votar em outra pessoa, que é meio a coerência que tenho votado, e perder o voto e salvar uma amiga do paredão que acabou de sair, eu votaria nele. E sem dor no coração nenhuma, é estratégia, disse o Lucas. Nayara Zevedo foi enfática sobre a sua decisão de não combinar votos em Arthur nesse momento. Não consigo votar nele agora, mesmo sabendo que ele está estrategiando muito. Estrategiando muito. Nayara inventa palavras, né? Lembra do Amaciante Doni? Ontem lá no Ao Vivo, lá na prova, que a Jade ganhou? Amaciante Doni. Ela, Nayara falando, né? Ó, as cantoras sertaneja ainda reforçou. Acho ele muito gente boa e não quero fazer isso agora. Escuto todo mundo, mas ninguém come a minha cabeça. Só faço o que eu quiser. Então, gente, eu não sei até que ponto isso vai ser positivo pra Nayara. Se a Nayara conseguir se manter desse jeito, fazendo igual a Jade, o tal do Blade, né? Conversando com todo mundo, estando em todos os grupos e tal, mas não se enraizando e não combinando nada, ela pode acabar se dando muito bem. Se ela, de fato, jogar sozinha. Se ela fala assim, eu tô jogando sozinha, sozinha, sozinha mesmo e tal. Ela pode acabar se dando muito bem, crescendo lá dentro. Agora, se ela vai conseguir fazer isso sem se envolver, sem talvez pender pra um lado, sem talvez dar uma combinadinha aqui, uma puxadinha ali, aí a gente já não sabe. Certo? Tchau, tchau, tchau.